Eu vou chegar na menina, hein, Katia? Você transa? Você transa muito? Você é sexuda? Oi? Você é pra chegar assim na menina, e aí? Você é sexuda? Você transa? Transuda, cara? Não, sexuda? Já tá. Vamos pra ele. Vamos filmar. Como é que é? Galante Silema, hein, da hora. Galante Silema. Deixa eu ver agora, vai. Vai quebrar o celular.